Adobe InDesign CC, criando um sumário automático. Então, olha só, depois que nosso livro, nossa revista está pronta, como aqui, nós temos aqui seis páginas, nós temos então a capa, nós temos página 2, página 3, página 4, página 5, e temos então o final aqui, que é a última página, já numeradinho, já funcionando os botõezinhos, beleza, aqui, como nós vimos. E agora, então, eu quero criar o índice, o sumário, que vai dizer então em que página exatamente está determinado item que eu desejo. Como nós vimos lá anterior, é essencial que antes você crie os estilos de parágrafo. Quando você define os estilos de parágrafo e você determina que tal item, tal título está com aquele estilo de parágrafo, como nós vimos, é por esse estilo de parágrafo que o sumário vai se basear para poder dizer, olha, a introdução está na página 2, o clima certo está na página 3, colheita eficaz também está na página 3. Então, é por isso que nós precisamos dos estilos de parágrafo. Então, agora o seguinte, como já está ok aqui, eu vou criar uma página em branco depois da página 2, desculpa, depois da página 1. Então, botão direito, inserir páginas, páginas, uma página após after page, após a página 1. Ok. Então, aqui é que vai aparecer então o meu sumário. E agora, então, vou precisar ter mais uma página, que seria a página final aqui, mas tudo bem. Então, o que eu faço? Olha só, o que eu preciso fazer? Eu vou abrir uma caixa no espaço onde vai ficar o meu sumário. E vem aqui, layout. Se a sua versão aí for o CS6, vai aparecer diretamente sumário. Então, aqui nós temos o table of contents. Então, nós temos aqui sumário. Nesse item, aparece então aqui, o modelo, default, título. O título, já vou colocar então aqui, sumário. Opa, sumário. Estilo de parágrafo. Não é aqui ainda com escolho, tá? Não é aqui ainda. Mas aqui, olha. Baseando, ó. Então, o título vai ser sumário. Olha só. Estilos do nosso sumário aqui. Incluir parágrafo style. Então, aqui sim, eu preciso dizer para ele qual desses estilos de parágrafo é que eu vou usar para definir, para ele se basear, para criar o nosso sumário. Nós vamos usar, então, criando o estilo título, que foi o estilo de parágrafo que nós criamos na outra aula. Ok? Então, vou mandar adicionar. Aqui está. E aqui, então, de novo, eu escolho o estilo título, que seria o nosso estilo de entrada, né? Entry style. Estilo de entrada, então, estilo título. Aqui é parágrafos numerados. Incluir parágrafo completo. Deixo assim mesmo. E é isso. É só isso. Não tem mais nada. Você só vai colocar o título. Tá? Aqui você deixa normal. Aqui você define qual o estilo que você está usando. Manda adicionar para cá. Se você estivesse usando mais algum, você iria adicionando. Ok. Mas, geralmente, para não dar confusão, se usa apenas um estilo, tá? Ok. Vou dar um yes aqui. E agora, então, eu vou dizer, então, que vai ficar nesse espaço aqui. Nem vai precisar tanto, né? Aqui. Bah! Mas deu errado, cara. Não deu errado. Tá? O que eu preciso fazer agora é o seguinte, ó. Clicar aqui embaixo. Vem aqui em cima. Aliás, desculpa. No menu... Vem aqui no menu Type. Escolho Tabulação. Lembra a tabulação que nós vimos em algumas aulas aí? Então, o que eu vou fazer? Bom, como nós temos a nossa da esquerda, eu vou dizer que uma tabulação à direita vai ficar... Vai ficar aonde? Deixa eu definir para a esquerda isso aqui, bem bonitinho. Esse aqui vai ficar aqui. E esse aqui vai ficar aqui. Ó. E qual o preenchimento que eu quero? Quero o pontinho. Vou dar um enter. Aí está. Olha só. Esse pontinho, nós temos uma aula só de tabulação, tá? Se você não assistiu, por favor, peço que você volte aí. Mas é só isso que faltava. Então, eu venho aqui, vou dar uns enters. Beleza. Vou selecionar agora aqui o sumário. Posso fechar isso aqui fora, ó. Vou dizer que vai ficar centralizado. O tamanho da fonte aqui vai ser maior. Posso descer aqui. Posso pegar agora isso aqui. E vou aumentar um pouquinho mais, tá? Pronto. Então, olha só. Aqui, nós temos aqui seis páginas, né? Nós temos cinco páginas de texto. Só que você poderia ter 200, 300 páginas. Não vem ao caso agora. Ele vai identificar automaticamente. Introdução está na página 3. Está na página 3? Está na página 3. Vamos ver aqui, ó. Agricultura de precisão está na página 3 também. Está na página 3? Agricultura de precisão está na página 3 também. O clima certo está na página 4? O clima certo está na página 4? Está na página 4. O colete eficaz também está na página 4. Vamos ver se está lá no sumário. O colete eficaz está na página 4 e depois página 5. E tecnologia e o campo, página 6. Será que deu certo? Então, vamos ver. Tecnologia e o campo, página 6. Tecnologia e o campo, página 6. Aqui, página 6. Certinho. É só isso que você precisa fazer. Só isso. Então, se por acaso estiver errado alguma coisa, se você queira trocar alguma coisa, volta para cá. Entra de novo aqui. E você pode remover, colocar outro estilo que você tenha criado. Se você mudou a formatação, você pode fazer de novo. Mas é só isso. Não tem segredo. Deixa eu voltar aqui que ele tirou. Não tem segredo. E é dessa forma que você cria um sumário automático aqui no Adobe InDesign. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.